Duas leis que eu uso para realmente fazer as pessoas conseguirem alcançar o inglês em dois meses. E essas duas leis vão ajudar você em muitas áreas da sua vida. A primeira lei que eu vou explicar para você é a lei de Parkinson. Lei de Parkinson. A lei de Parkinson, o que ela faz com você? Ela mostra, ela diz para você, ela te prova que qualquer tarefa pode ser executada com a mesma qualidade ou mais, independente do prazo de tempo que você dá para ela. Então a maioria de nós que não tem o dever de casa ou uma tarefa para entregar. Se você tiver um mês para entregar essa tarefa, provavelmente você levou o último final de semana para completá-la. Se você tem, por exemplo, uma prova final na sua escola, você tem que fazer um projeto dentro de casa, provavelmente você deixou para a última hora. Muitos de nós deixam nossas tarefas para a última hora e falam assim, falam essa mentira para nós mesmos. Ah, porque eu trabalho melhor sob pressão. Não é a pressão que você faz você trabalhar melhor. É o hiperfoco. O que é a pressão em si? A pressão é o prazo que você se colocou. O problema é que nós colocamos uma armadilha em nós mesmos. Nós procrastinamos, 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 até que não tenha outra escapatória. Eu tenho que fazer aquele trabalho em cima da hora, na correria, com a pressa. Se você entende, então, que se você tem, por exemplo, um mês para entregar a sua tarefa, certo? E você acaba só realizando na última semana, na semana final, olha que legal seria para a sua vida se você tivesse escolhido resolver isso na segunda semana, certo? Aqui, nesse ponto. E nesse ponto, você teria tido mais de três semanas ou duas semanas de folga, tranquilo, sem esquentar a cabeça, porque você se deu o mesmo prazo que você realizaria em cima da hora, você se deu, só que mais adiantado. O que acontece? O inglês é a mesma coisa. Quando você quer falar inglês, você pode levar lá os 10 anos para falar inglês, os 20 anos para falar inglês, um ano e meio para falar inglês, um ano para falar inglês, ou sei lá o tempo que a galera tem dito aí que você precisa para falar inglês. Se você pegar esse ano que você está aqui estudando falar inglês, e você, por exemplo, juntar isso tudo num prazo contínuo, hiperfocado, para realmente alcançar o seu resultado. Cara, você consegue, talvez, jogar esse um ano para seis meses ou até menos. Isso é hiperfoco. Isso é como a gente consegue utilizar a lei de Parkinson para nos ajudar. A lei de Parkinson trabalha lindamente com a segunda lei que eu vou explicar na aula de amanhã.